O território serve de base, de fundamento para a vida simbólica e também para a produção de bens materiais de muitas comunidades tradicionais, como são as comunidades emanescentes de quilombola. Uma comunidade pode usar esses bens simbólicos e materiais para se inserir economicamente em uma escala regional. A alternativa correta, portanto, é C.